Mas já falei que tem 75 no AK E aqui na favela gostamos de dar valo a paz Morador 10 a 10 com nós é fiel de fechar E na nossa linha de frente some a nossa garras Lá na Tijuca a tropa da fomiga é a parma No Chapadão é o bacalhau junto com o Davi Soldado bom de guerra à disposição tiroteio Mas só queria der daquele igual o Manupim Jatuba e o morro da fé tô falando da PEN Complexo da Alemão, Jacaré, Mandela e o Manguim No centro da cidade é FF Providência Tropa do S do Giló e o trem do Joaquim E se o papo for guerra as tropas atravessam Avançamos na praça seca e quebramos tudo Soldado do Tiriça mira e acerta Lá no Campinha é o tio bebe estremecendo tudo Lá, 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 Vem vermelhão, vermelhão, vermelhão DJ me bem, mas já falei que tem 75 no AK E aqui na favela gostamos de dar valo a paz Morador 10 a 10 com nós é fiel de fechar E na nossa linha de frente só nem a nossa gás Lá na Tijuca a tropa da fomega é a parma No Chapadão é o bacalhau junto com o Davi Soldado bom de guerra à disposição tiroteiro Mas só queria a D daquele igual o Manupim Jatuba e o Morro da Fé, tô falando da Pé Complexo da Alemão, Jacaré, Mandela e o Manguim No centro da cidade, FF, Providência Tropa do F, do Giló e o trem do Joaquim E se o papo for guerra as tropas atravessam Avançamos na praça seca e quebrando tudo Soldado do Tiriça, mira e acerta Lá no Campinha é o tio Bebe estremecendo tudo Lá, 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 Vem vermelhão, vermelhão, vermelhão